E a Casa das Linhas tá repleta de novidade pra você e assim de promoções. A gente começa mostrando pra você o kit Pintacara R$ 25,90. Tem também a tinta colorida pra cabelo R$ 7,90. Tem panqueque, peruca de palhaço e fantasias pra você fazer aquela festa com preços legais, tá? Receberam também, olha só, barbante crudo de 2kg R$ 31,90. Tem o barbante de malha R$ 14,90 várias cores. Tem o barbante barroco 226m só R$ 18,90. Tem lindos tecidos de Natal 100% algodão com 20% de desconto. Tem também tecidos pra patchwork, tem várias estampas pra você. Olha só quanta variedade. Sem contar que tem lindas toalhas de banho, rosto, de visita pra você bordar. Tem ainda lindos caminhos, toalhas de mesa, bandeja, kits, cozinha e muito mais. E olha, a Casa das Linhas já entrou no clima de Natal. Não deixa pra última hora, vem fazer uma visita aqui. E ó, são mais de 25 cursos, todas as aulas grátis. Basta só você comprar o material aqui na Casa das Linhas. Vem aqui, calçadão da Marechal 125 no centro. Tem também na Saudade 589 lá em Birigui. Aproveita, a Casa das Linhas, assim de promoção pra você.